Aqui a gente vem de frente Nublado, como é que vem? Hoje está hoje Aqui vai ser logo na frente, é a Praça do Pedágio Olha lá, já está lá É É, lógico Exatamente Eu quero ver se Vocês vão ser rápidos também para poder Arranjar essas estradas Colocar um estado decente aí para nós É Exatamente Daqui a pouquinho estão cobrando Maio, né? Pois é Agora vamos ver se ela vai dar problema E vamos dar balança É E o problema Porque estraga o nosso piso É, que é o peso dos caminhões E aquela Causa da problema, aquele piso lá Pois é Vem quando passa a ver que ela não está estragada Mas vai ter esse buraco É, o caminhão pesa demais Mas eles preferem pagar nunca O caminhão pesa demais Mas eles estão acertando o peso É Aí, médio e o cacete Pega um peso demais Ele destruindo o que a gente Destruindo o que é, exatamente Ali quer ver Deixa eu ver mais na frente um pouquinho Que é a entrada do sítio dele Puxa no próximo aí Eu acho que é aqui Não, não Eu vou direto para a cachoeira Eu vou voltar com ele de tarde depois A gente vai matar um aleitor Vai matar um aleitor amanhã É aqui mesmo Você já vende aqui hoje? É ali, ó Acho que esse senhor vai até pegar essa entrada Aqui que entra Obrigado, hein Bom trabalho Aqui que nós vamos voltar de tarde Tem, tem uma vilazinha ali Logo na frente tem uma vilazinha Vocês vão para lá agora Aí o fraco está logo ali Mas hoje, agora não dá para ver Ele não está muito Nublado Agora esse aqui é um perigo Você já viu que ele ia terminar isso daqui? É, exatamente Ele na frente ali emenda assim, né? É, eu sei Eu acho que é muito perigoso Exatamente É perigoso mesmo Agora eles não falam É, o marido é Tu vem para cá Só vem para lá ficar Porque ali termina É, termina É, termina Quem não conhece Só tem um perigo É perigoso mesmo É perigoso mesmo Olha lá Os carros pequenos já estão entrando no meio dos caminhões Ah, está bem agora? É perigoso mesmo 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 O que é isso?